E aí galera, meu nome é Daniel Rufino e que bom que você voltou para mais um vídeo, cara! Hoje eu vou fazer um experimento para vocês que uma galera me perguntou Daniel, será que esse seu helicóptero levanta uma câmera? Bom, eu ainda tenho ele aqui, né? Bora tentar fazer esse teste aí! Mas antes, cara, eu tenho que fazer aquele convite para você que não é inscrito aqui ainda no canal, cara! Se inscreva, é muito fácil e rápido! É só você clicar nesse botão vermelho e já aproveita e deixa aquele like nervoso para ajudar esse canal a crescer, fechou? Partiu rua, né? É galera, eu já cheguei aqui já! Tá ventando pra caramba! Eu não sei se vou conseguir controlar esse helicóptero aí! Eu tô de óculos porque da outra vez eu fiquei apertando muitos olhos para poder enxergar o helicóptero! Bom, o processo aqui vai ser simples! Eu vou pegar esta câmera, é uma Sony Action, colocar ela aqui embaixo, prender com durex e erguer voo, cara! Bem simples, não tem nenhum segredo! Eu vou usar essa fita aqui, eu acho que ele aguenta porque essa câmera não é muito pesada! Na verdade ela não tem peso nenhum quase, né? Olha, então a hora que ela não fique pensa para o lado, né? Porque ela tá muito num canto... Vou puxar ela mais pra cá... Olha, e agora ela tá no meio, certinho! A câmera já tá parada onde eu quero, né? Olha, puxar ela pra cá... Nossa, olha! Que gambiarra, hein? Já liguei a câmera, já coloquei pra gravar... Vou tentar ligar o helicóptero aqui... Consegui! Aí eu ligo o controle, né? Aquele esquema lá, um pra cima, um pra baixo... Já é pra gente levantar voo com ele... Vamos ver se ele vai conseguir, né? Eita, poxa! Eita, poxa! Muito mato aqui! Vamos conseguir! Será que daqui tá pesado? Pode ser também! Já sentiu um pouco do peso da câmera... Vamos tentar de novo! Eita, quebra mesmo? Tchau! Fácil! 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 Se inscreva no canal Caramba Ele não está conseguindo levantar voo normal Ficou um pouco pesado Corri pra caramba Eu achei que fosse aguentar um pouco mais Tivesse mais força Mas está ventando Então o vento também atrapalha um pouco O helicóptero a subir Nossa, estou fadigado Ele não está conseguindo levantar voo Eu até soltei Vocês viram na altura Do meu braço Mas mesmo assim Ele deixou a desejar um pouco Vou tentar a última vez Que parece que está dando uma paradinha de leve Vou ver se ele vai chegar o mais alto que eu conseguir Se não Eu acho que vou ter que encerrar o vídeo Se inscreva no canal Se inscreva no canal É galera A gente já Ergueu o helicóptero com a câmera Agora vou erguer ele aqui Só pra gente sentir mesmo Se é o vento Ou se é o peso da câmera Que diferença hein É galera A gente tentou levantar voo Com essa câmera E não deu certo Se vocês quiserem Eu posso tentar achar uma câmera menor ainda E tentar fazer esse vídeo de novo Beleza? Vou encerrando o vídeo aqui Se você gostou Já sabe Deixa aquele like nervoso Se inscreva Venha fazer parte da família Que cada dia mais cresce Eu acho que eu te vejo no próximo vídeo Espera o pós-cate Fui E pra você que não assistiu o vídeo Desse helicóptero Cara Eu fiz um unboxing E review dele É um helicóptero muito bom Eu consegui ele por um preço muito bacana Eu aconselho você a clicar no link Vai ser esse primeiro link da descrição Pra você ver esse helicóptero E tirar suas dúvidas sobre ele E eu também vou deixar um segundo link Aqui na descrição Tá rolando um sorteio de um jato de controle remoto E cara Já vou avisando vocês Que tá muito fácil de ganhar Porque tem muita gente comendo brunha aí Então se você quiser saber É só clicar no segundo link Fechou? Tamo junto Não esquece do like Pra dar aquela força É nóis Que mosquitão né?